oi mãe oi olá pessoal o que vai ser feito hoje eu vim aqui fazer mais uma bandeja de mirinai essa aqui eu fiz tá fazendo um mês no pluguezinho opa já saiu quase até com o plugue então esse é um vídeo que a gente vai aproveitar e tirar dúvida de vocês né como é que a gente faz a bandeja de baby por exemplo de mirinai é a mirinai essa é isso mendosai gente é tudo meio parecida ela fica lindo pegar uma bandeja de baby botar terra substrato né mãe de suculenta substrato e terra é tudo um só né não substrato de suculenta é mais drenado ela tá na experiência ainda 50 anos né mãe no fumo já se usava substrato mãe a gente pega a porta a pontinha do mirinai olha aqui que facinho aqui ó corta a pontinha toca ali corta a pontinha toca ali ó deixa eu ver se eu aprendi prendeu luzinho aqui ó ó corta a ponta deixa um cabelo tá aí a mãe não explicou o que que vai ser o tema do vídeo de hoje então vai ser como tirar muda do mendoza e fazer uma bandeja de de plugue aprende né ó então aqui a gente tem um matrizeiro dela é muito é faz um mês que eu tirei deixei ele peladinho olha só como bichinho já tá aí a gente tem lá na estufa dois vários aqui era um vaso de lá a gente tira muda sempre lá para o potinho maior aí depois que encheu tudo de muda lá a gente trouxe um pedaço para cá mãe maria eduarda olha olha mostra aqui olha aqui no meio segredo que eu uso ó é o que a gente usa aí olha o basacote olha só basacote gente para quem não conhece basacote adubo de crescimento ó aqui até cortei uma cabecinha com a mão olha aqui elas vão tirando a hora que tiver com a bandeja completa eu venho mostrar para vocês que agora também vou ajudar é muito gostoso fazer a muda desse aqui a mãe acha mas melhor era um banquinho para sentar outro dia quando eu vim sozinha aqui eu trouxe um banquinho sentei ó a lúcia sentou na beirada do pneu mãe tá tá dando não tem mais uma tesoura aí eu vou tirando com a mão mesmo olha aqui ó olha aqui ó olha aqui uma mudinha um tinha um coisinha de chueque caído aí no chão outro dia eu peguei enterrei ele aqui ó uma ponta já não tá com raiz isso aí já dá para ir para estufa e fazer uma lembrancinha né enquanto elas vão tirando aqui eu vou dar umas andadas aqui nos pneus e mostro para vocês mais alguma coisinha quando tiver pronto eu venho mostrar tá é mostra uma mão que depois eu vou fazer uma vitamina para o pessoal as no white lá tá bonita gente olha só uma dúvida que o pessoal pede bastante o que é que vocês fazem com tanto mamão porque é que tem tanto pé de mamão a gente come tudo fitness assim no banheiro todo dia não aguenta mais com a mamão ó mãe a vitamina de tarde ai dá luxo de fazer vitamina e mãe não vai sair a vitamina hoje é Yasmin que velho não sou eu a Maria Dora também não tira o teu da reta ó eu acho comer para ir no banheiro gente para emagrecer não preciso ficar detalhes né ó no verão a gente colocou no pé a primeira ideia nem pensei que ia dar mamão né mas dá bastante mamão a mãe cobriu ali muito bem coberto pela geada né mãe não chega da geada aqui gente mas só um frio já vai prejudicar a geada assim dá um pozinha é aí no verão a gente deixa eles tudo cheio de folha para dar sombra no e não dá queimadura nas suculentas às vezes em trás nem esse aqui lá tava na estufa a gente tirou as mudas ficou bem feio agora que ele já brotou então agora no inverno que o sol é mais fraco a gente deixa ele aqui com sem as folhas né só deixa um pouquinho lá no fundo mas pega bastante sol e no verão que a gente faz a gente deixa ele encher de folha para dar mais sombra e não dá queimadura nas mudas que a gente receita em planta né ó aqui tem um esse aqui eu e a mãe mexemos essa semana né mãe ó de já de pendente já cobicene ó já começou a soltar uma mudinha de folha ali uma uma raizinha tá vendo aí aqui é o matrizeiro ó a gente vem tira umas mudas quando tá com raiz leva lá para estufa e às vezes a gente não chega nem a plantar no vasinho ó esse aqui já foi quebrado aqui também mas aqui já dá para fazer duas mudas ó então não tem segredo gente vou cortar com a unha aqui mesmo mas com a faquinha é o ideal ó só gente quanto mais tira mais muda dá então esse aqui é um matrizeiro de jacobicene já de pendente ó isso aqui é tudo para enraizagem ó já tá soltando mãe isso aqui a gente mexeu faz três dias eu acho né olha aqui é mais ou menos olha aqui já tá com raiz é uma nem deu uma semaninha já tá soltando aqui deu uma chuva e já começou então já de pendente espadinhas a gente tem de todas elas aqui já diamante tira muita muda para as lembrancinhas gente olha que lindo que tá esse tronco meu esse aqui dá para fazer até um vídeo lúcia um dia olha só gente olha que lindo que ele tá no vaso então tá um tronco tipo de bonsai que lindo olha pessoal tá gravando tá tá a jade ela tava totalmente as matrizeiro tava se acabando eu peguei tirei um substrato velho tudo fora botei um substrato novinho até ia botar o vasacote mas eu disse eu vim aqui aí já tão pelada que nas ontem tarde foi ontem de tarde né que eu fiz a mãe levou bastante muda dela foi daqui foi ontem sim foi ontem de tarde eu catei muita muda daí as caras peladinhas agora estava coisa mais linda ó aqui tava se acabando falta de uma manutenção é isso a manutenção substrato bom é que não é só só tirar muda de vez em quando é mas também já tava uns dois anos aqui né mãe a margem é desde que foi aberto aqui é e ainda tem muita muda é ó daí a gente tira ela aqui ó vai direto com o potinho 6 para lembrancinha planta no potinho 6 já dá uma lembrancinha tá bom para botar agora esse aqui tá muito bonito acho que vou levar ele lá para estufa para botar no jardim não olha a grossura que tá o caule gente coisa linda esse aqui essa que eu acho que é o matrizeiro de uns 10 anos já pelo pela grossura dele ó então aqui a gente tira as mudinhas de lembrancinha também ó tem arvorezinha do amor aqui a mãe também refez os canteiros tudo agora há pouco tempo né mãe é aqui a arvorezinha do amor amanhã do boelas tem cacto monstro é o basacote está aqui no meio ativado lá temos aqui da mãe também refez agora há poucos dias a porto na cária da verde também dá um bonsai bem lindo gente a mãe refez esse canteiro agora mas ali tem o mais velho ó aqui ó basacote no meio tem tudo gente aqui a gente também tira as mudinhas e vai direto para lembrancinha mais jade ó esse aqui tá cheio de jade então aqui a gente tira as mudas para fazer as lembrancinhas também elas continuam lá tirando né aqui gente olha esse canteiro de crássula varegata que lindo que tá também a gente usa as mudas na lembrancinha ó olha que lembrancinha que linda que dá no potinho seis bem colorido sai bastante minhas espadinhas ó tem mata aqui é o matrizeiro mais feio gente mas começou a brotar sai uma muda bonita a gente leva para estufa também olha gente essa aqui ó uma maçoniana se eu não me engano vai dar variegata pela folha a gente até ponto elas separadinhas aqui nesse canteiro de aqui também é o matrizeiro de alice evas ó a gente vive tirando muda para fazer lembrancinha então ele tá sempre brotando gente olha que pela cor vai dar variegata mas o que eu queria vir mostrar para vocês esse aqui no canto ó da do meus vasos de batata até pensei vou lá olhar para ver se não tá na hora de cortar e mostrar para vocês que a minha ideia é abrir dos dois lados sai muita barata mas eu olhei aqui batata olha aqui gente elas tão pequenininhas ainda mas eu vi que a gente eu tirei aqui pelo lado todas elas tá com uma batata desse tamanho tem que esperar mais uns três meses eu acredito a mãe diz mais uns 20 dias acho que muito rápida porque já faz uns três meses que eu fiz isso aqui ó então meu pacote batata doce tá aqui aqui as espadinhas mini verde lá tem a prateada prateada tem muita gente a gente vende muito e não dá nem conta de tanto que precisa tirar é ó aqui tem mais umas minhas espadinhas raras olha que essa aqui é a cinza já temos disponível alguma no catálogo saiu agora mas é bem mais lento ó aqui tem umas mais raras aqui da maçoniana grande ó a gente fez teste tirou pela folha para ver alguns deu tá a gente até vendeu essa aqui também tá linda ó que já é uma muda nova que brotou e aí deu certo já gente aqui é o nosso depósito fica carretinha fica as muda para lembrar olha e encheu olha aqui olha só que belezura olha então deixei do outro lado agora nós vamos arrumar certinho lá na mesa da na bancada de lembrancinha e deixar ela enraizar quanto tempo que demorou outro para enraizar eu acho que já faz um mês que eu fiz né então um tchau tchau um ótimo domingo tchau tchau um bom final de semana a todos e para o dinheiro deixa seu like e para ficar legal se inscreve no bells palavra olha gente daí esse aqui ó já vai direto para chuva como não é uma cicatriz muito grande não yara o substrato seco tempo está de solidão e a previsão é só só então já vai direto recebe sol e chuva né beleza tchau tchau gente, um ótimo domingo pra vocês e tchau